Não Faço Nada Alguém me deram Nessa calçada Vejo que os anos vão chegar Cada pegada Eu mostro um jeito de encontrar Todo esse nada Com medo de se machucar Por que tudo isso então Se não há nada Que todos vão perder Todo esse nada Será vontade de viver Na mesma casa Na mesa que reparte o pão Por que tudo isso então Quem é você Que se esconde Atrás de um nome qualquer Não aparece pra mim Que estende a mão Trazendo a chuva Tocando o som do trovão Será que vamos saber Não Faço Nada Que alguém não tenha feito Não Faço Nada Que alguém não tenha dito Então Não Faço Nada Nosso futuro em previsão Alguém me deram Nessa calçada Vejo que os anos vão chegar E cada pegada E cada pegada Me mostro um jeito de encontrar Todo esse nada Com medo de se machucar Por que tudo isso então Se não há nada Que todos sem me perder Tudo isso então Se não há nada Tudo isso então Se não há nada Será vontade de viver Na mesma casa A mesa que reparte o pão Por isso tudo então Quem é você Que se esconde Atrás de um nome qualquer Por isso tudo então Quem é você Que se esconde Atrás de um nome qualquer Que não aparece pra mim Que estende a mão Que estende a mão Trazendo a chuva Tocando o som do trovão Será que vamos saber Quem é você Que se esconde Atrás de um nome qualquer Que não aparece pra mim Que estende a mão Trazendo a chuva Tocando o som do trovão Será que vamos saber